Nossa, como é decepcionante ver a quantidade de vendedor de hoje que tem essa atitude de sempre buscar a saída mais fácil para as coisas. Eu sei lá, de algum modo eles se iludiram ao acreditar que alguém na empresa onde ele trabalha deve algo para eles. Eu vejo a turma se lamentando e reclamando sem parar da empresa, do gerente, do cliente, dos departamentos, dos CRM, dos preços e assim por diante. Eis a verdade brutal e que ninguém em vendas te diz. Ninguém deve nada a você. Você é que tem que levantar um traseiro da cadeira, botar cara a tapa e fazer as coisas acontecerem. Você tem que botar a mão no telefone, no e-mail, nas redes sociais, bater nas portas das empresas, se apresentar e pedir pelo negócio. Pessoal, vender não é um trabalho das oito às seis. Não tem dia de folga, não tem férias, não tem pauzinha para almoço. Os grandes vendedores estão pulando refeições e fechando negócios. Eles estão fazendo o que for preciso para vencer. E essa mentalidade é a diferença entre você dirigir uma Mercedes ou um carro popular. É a diferença entre você usar um Rolex do que um reloginho de pulso qualquer. Em vendas, sempre vai ter algo para a gente reclamar. É assim que as coisas são. Sempre vai ter aquela rejeição do cliente, sempre vai ter um trabalho duro para fazer. Você pode ficar sentado reclamando, chorar me engano, mas acredita em mim. Você só está enganando você mesmo. É crucial que você acorde desse delírio de que, de alguma forma, você vai conseguir tornar a prospecção mais fácil e enfrentar a verdade. Olha só, se você pudesse escolher entre prospectar e nadar com tubarões, você escolheria os tubarões, eu tenho certeza. Então, se liga, o primeiro passo para você elaborar um funil de vendas de novos clientes que nunca acabe é reconhecer a verdade e se afastar de sua necessidade emocional de encontrar o caminho da facilidade. Em vendas, a facilidade é a mãe da mediocridade. E, em sua vida, a mediocridade é como aquele parente falido. Sabe, uma vez que ele se muda para a tua casa, é quase impossível fazer ele sair. O próximo passo é você cair na real, em vendas, nos negócios, na vida. Você vai ter somente três coisas que você pode controlar. E essas coisas são tuas ações, suas reações e a sua mentalidade. É isso mesmo, mais nada. Então, em vez de choramingar por conta das coisas que estão fora do seu controle, foca a tua energia no que você pode controlar. Foca a tua energia nas tuas atitudes, nas tuas escolhas, nos teus objetivos, nas tuas ambições, nos teus sonhos. É isso que você precisa fazer. Para de querer que as coisas sejam mais fáceis e corre lá para desenvolver uma mentalidade de que somente a prospecção poderá te dar a vida que você quer e merece ter. Música 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 Música